Meu nome é Dilce, eu sou coordenadora do Grupo Caleb aqui da sede Criciúma, eu tenho 49 anos e estou hoje aqui com a Graziella, né? Que é uma discípula nossa do Grupo Caleb, onde nós sentimos a necessidade de ter alguém para nos ajudar, nos apoiar no Grupo Caleb. Então eu convidei a Grazie, né Grazie? Para estar aqui junto com a gente, né? Para nos dar uma força aí. Foi uma honra para mim, né? Para mim foi uma honra receber esse convite da dona Dilce, né? Onde eu posso fazer parte desse grupo, né? Onde eu... Nós viemos para esse grupo achando que nós íamos dar, mas nós estamos recebendo muito mais em troca deles, né? Inclusive eu faço a vocês um convite muito especial que você pode estar procurando, né? Fazer parte do nosso grupo, né? Você pode... Alguma coisa você vai se encaixar. Porque o Grupo Caleb não é somente para a terceira idade, mas também para você que está aí, tem algum dom e quer multiplicar os seus dons.